Conferência de imprensa com Francisca Jorge, apurada para as meias finais singulares do Figueiredo da Foz Ladies Open, ETF de 100 mil dólares. Parabéns Kika. Ali na flash interview e também no abraço com a tua equipa, estavas emocionada. Como é que estás a sentir? Ainda é tudo muito quente, muito recente. Como é que estás a sentir? Mais tranquila agora, sem dúvida. Pronto, como é, ali a flash interview, é assim, muito rápido. Olha, tens que ir falar. Ah, ok, deixa só aguentar-me e não, mas foi emocional porque é bom, acho que fiz um jogo bastante bom e, portanto, sem dúvida que estou muito contente com a minha prestação e acho que estou só super contente. Conferência da Vitória, sem perder setes, frente às jogadoras, a Jorge ainda não tinha melhor ranking, mas enfim, jogadores com muita votação, melhor ranking ou boa votação. Como é que avalias este encontro, até comparando com os outros dois, porque neste tempo enfrentaste sequer um breakpoint? Nem tinha perseguido os breakpoints, mas sem dúvida que senti que estava por cima. Ao longo do jogo fui também sentindo um bocadinho essa superioridade, mas de alguma forma comecei a, lá está, estava a servir bem e depois os jogos de serviço começaram a tornar-se um bocadinho mais, um pouco mais duros, ela também entrava bastante logo no serviço e apresentava-lhe acabou por baixar um bocadinho, especialmente no primeiro serviço e depois, pronto, a jogar com o segundo, fico um bocadinho atrás ali do ponto, mas acho que me aguentei bem e se não tive nenhum breakpoint, acho que também fiz por isso, porque estava à procura do ritmo, de meter a intensidade e pronto, seria eu a controlar, fazer, ter o domínio do jogo e pronto, acho que tive bem, eu sinto que ela também não estava, quando eu digo a 100%, digo que estava um bocado mais falhona do que eu achava que poderia estar, se calhar mérito meu, depois ali, não sei, se calhar também não quero tocar muito nas minhas costas, mas pronto, conhecendo-me da que tive bem e estou contente com a minha prestação. Achas que foi a melhor instituição da semana? Eu diria que sim, eu acho que foi um jogo que eu joguei um bocadinho mais limpo, mesmo às vezes sabia que tinha que procurar um bocado as variações, mas acho que consegui ser também bastante agressiva e com, pronto, bastante eficácia e acho que isso também fez a diferença, porque a verdade é que às vezes ela tem assim um jogo, um tipo de jogo mais renta à rede, bola acaba por cá baixa, não dá para fazer muita coisa e eu acho também que soube jogar bem por baixo e com um nível um bocadinho mais agressivo, mais renta à rede e acho que isso também foi bastante positivo. O que é que tem deixado mais impressionada esta semana, no tênis ou psicológica, a consistência e a resistência mental que fez a apresentória? Não diria impressionada, mas sem dúvida que abro um bocadinho os olhos a mim mesma, porque a verdade é que tem mostrado um bom tênis. Sinto que já andava, pronto, desde o início desta época, senti que estava a jogar bem, pronto, ali uns percalços, umas lesões iniciais, mas não deixei de sentir que estava com um bom tênis, faltava se calhar ali um bocadinho um clique e ter, pronto, boas vitórias. Tive jogos bastante duros no início e eu não consegui a vitória, isso também custou bastante, mas eu acho que é isso, é o nível que eu tenho conseguido impor, tanto com agressividade, com variações, com boa porcentagem de primeiros serviços, que isto também é uma coisa que temos vindo à procura, porque eu sinto a fazer muitos serviços e isso depois dá-me logo pontos imediatos, o que é, pronto, é um quase alívio, não ter que jogar todos os pontos e isso, pronto, dá-me boas impressões para realmente querer acreditar e fazer acreditar a mim mesma que consigo jogar este nível e ter esta, de certa forma, consistência. Gostava ouvir-te há bocado na resposta que gostavas a dar e lembrei-me do que seres ontem à Sport TV, de dizeres que estás a tentar ser mais agressiva e quer algo, quer um pouco contra a natura, acho que foi a expressão que usaste. Desafios é que isso traz, de facto, de ir um pouco contra a tua tendência, mas que é necessário, pelas palavras que tens usado, que desafios é que isso acarreta? Não, eu acho que passa muito pela mentalidade, que temos também imposto em treino, porque a verdade é que jogas como treinas, nunca é linear assim, mas temos vindo a procurar bastante essa agressividade, porque faz-me uma jogadora diferente, sem dúvida, expõe-me a palcos diferentes, a níveis de jogo diferentes, mas a verdade é que eu sinto que estou apta para o fazer, lá está, é acreditar e realmente meter o meu vinco nesse modo de jogo, porque eu já tenho as soluções, eu gosto de acreditar que tenho as soluções e acredito que também essa parte de ser mais agressiva e de impor mais ritmo no encontro também entra nessas minhas soluções e tenho vindo à procura cada vez mais, porque no topo é... toda a gente sabe jogar ténis e cada vez mais o ténis tem evoluído nesse aspecto de não ser só bater para a frente e há muito mais a subida à red, o slice, o levantar e subir, essas coisas todas, pronto, e eu acho que estou no caminho certo e tenho que não só aproveitar estas várias facetas que eu tenho, mas também ser bastante agressiva. E é bom saber que podes voltar à base se tiver que correr mal, não é? Certo, porque lá está, há jogos que não faz sentido sequer eu estar ali a expor-me e a ser muito agressiva, estar a gastar, digamos, a minha energia com um tipo de jogo que vai ser muito duro a ganhar além. E às vezes, é um bocadinho o que aconteceu hoje, também ontem, eu acho que foi agressiva como tinha que ser, variei quando tinha que variar e isso é que depois me tem dado as vitórias e eu acho que estou a fazê-lo bem e acho que tenho que continuar a procurar este tipo de jogo de meio escuro a esse nível de ténis que é bom, que é bastante bom. Há quatro gramas de ténis fininhos em Portugal este ano, um deles os 100 mil, o seu técnico também não te ajuda, nos outros o brilharete absurdo da frente do campo, a final, os 60 mil e aqui as meias finais, um 100 mil, o que é que isso distinto? Como jogadora, como reação, boa reação, obviamente, ao facto de ver que não é isto tão importantes em casa, muitas vezes isto que não é fácil jogar em casa, mas olhando para o feroz de feriado, não é isso que parece. É assim, eu diria que, eu digo sempre que em qualquer zona de Portugal que eu jogue, eu jogo em casa. Se calhar, eu vou dizer isto, as pessoas vão me levar a mal, mas o único sítio que me custa mais ainda é Guimarães, porque realmente é casa e porque sinto que está ali, toda a gente que me conhece desde pequenina, todos querem o meu bem e às vezes sentir que não consigo entregar tanto, corresponder à... Não digo expectativa, porque eles acreditam sempre que eu posso fazer mais, mas não conseguir produzir ali o meu melhor ténis é dor, porque depois, eu sinto, eles sentem, mas sem dúvida que, acho que temos muita sorte, o ténis feminino em si, nacional, em termos destes torneios de alto de gabarito. Lá está, não é para todas as miúdas, e por isso é que também há os 25, os 15 mil. Mas, pronto, também, na verdade, os torneios de 5 também já têm mostrado bastante nível, e há, pronto, há torneios em que estão aí, parigas, ranqueadas top 200, top 150, e primeiras rondas tornam-se também bastante duras, e é quase um 40 ou 60 em que estás a lutar logo na primeira ronda por um jogo bastante duro. E, pronto, eu acho que isso, acho que faz parte, acho que é a evolução, e acho que ter bons torneios em Portugal, e pronto, voltando um bocadinho à pergunta, eu acho que jogo bem nesses torneios porque, se calhar, a expectativa e a pressão passa para lá, e acabo por... É assim, eu quero esses palcos grandes, eu gosto desses palcos grandes, e a verdade é que consigo jogar um ténis nesses palcos. Pois, às vezes, entra, digamos, a mentalidade de, oh, eu posso ganhar uma jogadora top 150. Se calhar, estou a jogar para torneios mais altos. Ou, e depois, o ver que posso ganhar, realmente, sentir a pressãozinha de ter que ganhar porque tal e tão parte. Mas, acho que, acho que é jogo a jogo, e a verdade é que, pronto, como tu disseste, nestes torneios de alto cabareto, eu, pronto, estive bastante bem. E, pronto, o torneio não acabou ainda, ainda há uma meia-final para jogar, esperamos uma final, ganhá-la. Por isso, é, por isso. Tens de falar de espinhas encravadas esta semana, agora te contas uma jogadora que não tens nenhuma espinha encravada com ela, tens até memórias bastante felizes, o que é que esperas? Felizes! Bem, ganhaste-me uma final, portanto, acredito que seja feliz. Um final de 15 mil, eu não usava. O que é que esperas de um encontro? Obviamente, as duas mudaram muitas, então, mas o que é que esperas de um encontro? Acho que foi 7-6 no terceiro, não foi? Acho que foi 6-4 e 7-6 no segundo. Ah, e foi só dois feitos? Não, para este primeiro, 7-6 no segundo, 6-4 no terceiro. Ok, pronto. Sim, eu lembro-me vagamente. Este show foi um jogo duríssimo, porque foi já a segunda semana, acho eu. Tinha ganho o primeiro contra a outra francesa, Droguet. Eu acho que foi no ano do seu, não. É o primeiro do segundo ano. Ah, ok, ok. Ou seja, o terceiro tento conseguirmos usar. Certo. Mas a primeira semana do segundo ano. Sim, certo. Não, mas sem dúvida foi um jogo bastante duro. Eu acho que nunca acredito em que ia ganhar. Porque ela é bastante competitiva. Muito dura, muito, não sei, muito agarrida em todos os pontos. Sinto que evoluiu bastante também. Eu também, eu sinto que dei esse salto. Mas está mais agressiva, mexe bastante bem em campo, tem um bom físico. E eu acho que amanhã o jogo vai ser um bocadinho por aí. Vai ser um bocado por tentar fugir do que ela gosta, de tornar o jogo físico, de tornar... Porque é isso. Ela procura bastante intensidade. E acho que, pronto, o meu tipo de jogo tem armas de frontal. E vou um bocadinho à procura disso. E depois também eu tentar impor-me. E olha a cabeça de série, a pessoa está do lado de lá outra vez, não é? Certo, tudo para o lado. Não, eu acho que ela própria também senti-se. De certa forma, eu entrei como wildcard. Quase no tempo que não precisava. Mas, pronto, ela é a cabeça de série. Ela sabe que também tenho vindo a fazer um bom torneio. E já nos conhecemos mais ou menos. Por isso eu acho que ela também sente que vai ter um bom desafio pela frente amanhã. Foram dias cheios, mesmo ontem, com o par, a sair tarde. Hoje, não sei se é um dia tarde, pouco mais do que isso. Obviamente, ainda vais relaxar, a bom lugar, etc. Mas, sabe bem ter, assim, umas horinhas para descomprimir a descomprar de encontro amanhã. Sim. Eu sinto que... Não que estou cansada. Mas eu sinto que o corpo já estava a sentir o... Pronto, esse peso de vários jogos numa semana. E é isso. Sem dúvida que tenho sentido bem em campo, porque é bastante positivo. Andava, pronto, jogar com umas duas e três semanas antes. E isso, às vezes, tipo, tira um bocadinho de discernimento e firmeza também em campo. Mas sinto-me bem. Sinto que posso usar melhor também outro bom jogo. E é isso. Vamos à própria mais uma vitória. Obrigado, Kika. Boa sorte.